Bom dia! Hoje é terça-feira e eu tô gravando a rotina da manhã nesse período de isolamento. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Amorilhinha! Agora são dez para as oito, né? O Murilo acordou. Bom dia, Marcelo! Bom dia! Bom dia! Já foi no banheiro? Sim! Então, desliga a luz ali, filho. Muito bem! Olha o que tem em cima da mesa lá! A mamãe fez ontem da noite para vocês terem café da manhã hoje. Muito obrigada! Ai, de nada, meu amor! Eu gosto do que tem mais gotinhas! O que tem mais gotinhas! E eu gosto de gotinhas! Depois vocês também podem comer uma banana... Vocês querem um iogurte? O que vocês querem tomar? O Marcelo vai comer bolinho que a mãe fez ontem da noite... Leite fermentado e uma banana! Quer ajuda para abrir esse bolinho, Murilo? Sim! Já tomou o teu leite fermentado? Muito bem! E o Matheus e a Mônica ainda estão dormindo, né? Uhum! Bom dia, Matheusinho! Matheusinho apareceu aqui! Bom dia! Bom dia! 9h38 e acabei a minha aula. Hoje de manhã eu só tenho essa aula. Agora então os meninos estão lá com o papai. Vamos dar uma olhada no que eles estão fazendo. E vamos acordar a Mônica, que deve estar dormindo. A Mônica é mais dorminhoca. Os meninos, enquanto eles acordam umas 7h30, 8h, a Mônica acorda mais ou menos umas 10h. Oi, amores! Oi! Mamãe acabou a aula, tá tudo bem? Sim! Vocês aceitam esse combinado então? Sim! Qual que é o combinado, Matheus? A gente tem um pouco de tempo para brincar e... Eu não sei brincar! A gente tem um pouco de tempo para brincar e daqui a 30 minutos que a gente vai contar ali no relógio... Eu tenho 30 minutos de brincar e 10h15 e a gente vai ter que fazer a aula. Isso! 10h15. Então agora são 9h46 e as 10h15 que vocês vão contar aqui a gente vai fazer a aula, tá? Então vamos fazer essa aula de manhã hoje. Só porque eu estou com um pouquinho mais de tempo de manhã hoje e à tarde eu vou ter que trabalhar mais. Já que os meninos gostaram tanto do bolinho e ficou tão bom e é tão fácil de fazer, vou fazer mais uma receitinha. E arrumar a cama do Matheus é a pior, né? Olha quem eu achei aqui no banheiro! Bom dia, florzinha da mãe! Não acordou de mau humor, né? Um pouquinho? Será que os meninos me acordaram? É? Mas é que já está na hora, filha. Já é 10h10. Feijão no fogo para o almoço. Já são 10h30. Está na hora de fazer a aula com os meninos. Estamos atrasados. Vocês vão estudar aqui no quarto da mamãe agora? E as cadeiras? Hã? E as cadeiras? A gente vai botar a cadeira. Vem aqui, ó. A mãe está tendo ainda que ficar com esse fio azul. Eles vão estudar aqui. Eles vão vir estudar aqui no quarto da Mônica agora. O almoço está quase pronto. Enquanto eles estão lá, então, fazendo a aula com a profe. Vem dar uma última conferida aqui. E vamos lá ver como é que eles estão. Quanto é dia hoje? Hoje é dia 19. A gente vai treinar, então, agora o número 3. E esses sapequinhos ainda estão com a calça do pijama. Isso. Agora faz o número 3. Tu quer que a mãe te ajude, irmã? Não. Tu consegue fazer o número 3? Eu ajude o meu. Muito bem. Só tenta fazer mais retinho, meu amor. Tá bom. Vou te ajudar. Muito bem. Fazer como eu faço. Eu faço assim. Eu vou assim para cá. Depois eu vou para o mesmo lado. E faço assim. Muito bem. Está perfeito o teu 3. E a Moniquinha já fez as atividades dela até de quinta-feira, é isso? Acho que sim. Nossa! Tu está muito adiantado. Hoje é só terça. Almocinho dos meninos servidinho. Com feijão, arroz, carne moída e batata. Só o Matheus não come feijão. Está quente. Está quente? A Mônica come arroz e feijão, mas ela não come o grãozinho. Ela só come o caldinho. E a batatinha aqui também. Bastante batata. Tu adora uma batata, né Matheus? Não. Eu não adoro uma batata. Eu amo muito. E agora eu vou me servir. Oi. 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 Marcelo? Oi, papai. Oi. E eu vou sentar ali e também vou almoçar. Agora a gente vai almoçar. Hum. Nham, nham, nham. Comeu tudo, Murilo. Poxa vida, que legal. Marcelo, está demorando? Está pensando o que é suco? Não. O Murilo está até repetindo. Muito bem, Murilo. Sim. Sim. Agora que vocês já almoçaram, a gente vai fazer o trabalho de artes, tá? Uhum. Estão de cabeça para baixo. Até a Mônica resolveu participar do trabalho do primeiro ano, ó. A gente está fazendo... É legal. É legal, né? Ó. Era para cortar com uma revista as partes diferentes do corpo das pessoas e formar uma pessoa. É, né? E fazer um cenário onde a pessoa está. Tem que fazer um cenário depois, né? Sim, filha. Está ótimo. Hum. Olha a do Murilo, que legal. Já colou tudo, Murilo. Cola e depois a gente tem que desenhar o cenário. Também vou querer. Marcelo, vê se tu não está colando muito para baixo, ó. Bota um pouquinho mais para cima, tá? Você faz essa atividade do primeiro ano? Ah, eu tenho um cabelo testei. Vai botar meus picacinhos no chão. O trabalho do Matheus ficou lindo e eu até já enviei para a professora dele aqui pelo aplicativo que a gente tem que enviar. Olha que lindo. Está aqui o nome. O Marcelo está terminando de desenhar o bonequinho dele numa loja de picolés e sucos. E o Murilo também está terminando de fazer, está fazendo ele no parque, né Murilo? Sim. Muito bem. E a Mônica que nem precisava... Não, não é no parque. Não? É no pátio. Ah, no pátio. Tá bom. Tem grama. Que tem grama, né? Sim. E a Mônica que nem precisava fazer o trabalho também fez um trabalho lindo. Botou o nome da menina de Melina, né? Ela gostou muito dela. Ela está em uma casa. Ela está em uma casa. Ela gostou muito do teu boneco. É? Ô Matheus, qual o nome que tu deu para o teu boneco que a gente esqueceu? Eu... Botei de Jeff. Jeff? E o meu de Billy. Billy. E o meu era do Matheus. E o meu era do Cláudio. Tobi? Uma de Jeff. Que nomes legais. Ele era um adulto. Uma outra mulher era um adulto. É que o tema, olha, eu fiz uma pista de corrida. Ó. O chão da corrida, que é assim. Sim. E olha a bandeira. A bandeira da linha de chegada? É. Legal. Tu sabe o que eu escrevi? Eu escrevi aqui a sinaleira. Gente. O sol e a única. Muito bem, amor. O sol fez brilho, ó. Sim. Ficou ótimo. O sol brilhoso, né? Os raios do sol. Depois tu não esquece de guardar ele dentro da tua pastinha. Então, agora já é uma da tarde e a gente vai dando um tchauzinho nesse nosso vídeo da rotina da manhã da terça-feira. A gente fez bastante coisas hoje, conseguimos ser bem produtivos. Vamos dar um tchauzinho aqui, pessoal? Tchau. Dá um tchau aqui, ó. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tudo bem. A gente já vai terminando aqui, né? Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau, quase pronto. Meu mãe ainda não ficou quase pronto. Tchau, quase pronto. Tchau. Tchau, todo pronto. Tchau. Tchau, quase pronto. Tchau, 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 tchau. E agora a mamãe vai trabalhar. E agora vou começar a minha rotina da tarde dando as minhas aulas, então. Até às cinco hoje. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto